A 17ª Semana Municipal sobre Álcool e Outras Drogas acontece de 26 a 28 de junho com extensa programação. Nós estamos na 17ª Semana Municipal sobre Álcool e Outras Drogas, ou seja, há 17 anos o Conselho Municipal sobre Álcool e Outras Drogas tem promovido esse evento. Com o principal objetivo de informar a população com relação ao problema da droga, o grande problema que representa a droga cada vez maior, um problema cada vez maior na sociedade. Trazendo profissionais, com pessoas que trabalham com esse tema a partir de várias abordagens. Começam na segunda-feira, no dia 26, na Câmara dos Vereadores, às 13h, uma hora da tarde. Aí depois, no dia 27, terça-feira, será no Salão Nobre lá do Sesc, no Teatro do Sesc, também à tarde, a partir de uma e meia da tarde. E na quarta-feira, dia 28, no Campo Centro, lá no Salão Nobre da Unimap, do lado do Marta Watts, perto do Colégio Paracicabana. As pessoas encontram no site da Prefeitura, mas é independente, quem não fizer a inscrição prévia, não tem problema nenhum, pode chegar na hora, nos dias. O credenciamento vai ser, cada dia, nos três dias, haverá, então, o credenciamento aberto ao público e a gente espera a participação de todas as pessoas.